Felicia Rock Rap da Yuno Camufada pela bela aparência O terror de uma mente vazia Desse que é insanidade carente Preencida com a sociopatia Mentalidade jogada às trevas Sem um brilho é a que lhe conduz Na ausência de um instinto humano Fiz da loucura a minha fonte de luz Silêncio queco, grito vidas que contam As mortes, o azacruz a meu caminho O inverso disso é sorte A dor se torna prazer, bruta com delicadeza Perversa as definições mescladas com a beleza O sangue junta-se o mar, doceano de minha alma Uma gota sentimental, me deixou apaixonada Diários contam o futuro do jogo insano e letal Apenas meu amado e o que vem comigo até o final Você não vê o que eu sou Face iluminada, revestindo a alma escura Eu serei o seu carrasco nesse jogo assustador Não sabe o que eu irei fazer Trucidando aqueles que se põem à minha frente No mundo de Miranique torça pra sobreviver A queda de inimigos são os pilares da sua história Armas e facas em suas mãos escrevem sua trajetória De loucura se tem tudo, mas nada é insanidade Faz a vida virar morte, feroz como tempestade O temor é inexistente, seu indivíduo é a fobia constante Assassinatos é a sua filosofia Personalidade estável, as mudanças são constantes São dois lados da moeda como ralo aminguante Um lado é iluminado, no outro é escuro e frio A preferência é mais voltada para o que é mais sombrio A sucessão universal somente há um que será dada Somente um que herdará a divindade imaginária As fronteiras, os limites no jogo são rios de sangue Morte e Círia é o placar, Miranique é o seu nome Sua fome é pro mote, em frente a se for capaz Pois com o seu apetite só uma chacina satisfaz Você não vê o que eu sou Face iluminada, revestindo a alma escura Eu serei o seu carrasco nesse jogo assustador Não sabe o que eu irei fazer Trucidando aqueles que se põem a minha frente No mundo de Miranique, torça pra sobreviver Você não vê o que eu sou Face iluminada, revestindo a alma escura Eu serei o seu carrasco nesse jogo assustador Não sabe o que eu irei fazer Trucidando aqueles que se põem a minha frente No mundo de Miranique, torça pra sobreviver Deixa eu falar, na moral Muito obrigada, porque veio até o final Se é novo por aqui, se inscreve no canal E siga a Felicia Rock na sua rede social O like cê vai deixar e também vai comentar Pois desse jeito você poderá me ajudar Mas pra finalizar, não esquece, compartilha Vem se tornar um rocker porque somos uma família Amém 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 Amém